Eu não vou estar em mim, se te tiver mais uma vez Mesmo que digas que é de vez, vou estar a mentir E se eu dizer que foi tudo confusão Com coração, não falo com coração E se eu dizer que ainda não é tarde Não é amor, não é verdade Não é verdade E se eu tentar falar contigo para voltar Não há volta a dar Se eu me iludir que te vou perdoar Não vale a pena acreditar Pedro Isto não te correu nada bem Obrigada por teres participado, mas terá que ficar para uma próxima oportunidade Obrigado Desido ao teu percurso, àquilo que já apresentaste ao júri Estamos na dúvida Mas acreditamos que podes continuar, passaste à próxima fase Parabéns, falou Também te desafaste e passas à próxima fase Passamos Uma de nós vai ser o próximo livro de Portugal Vocês transformaram esta canção numa canção algo oleosa ou escorregadia Obrigada pela vossa participação, mas vocês não passam à próxima fase Obrigada Obrigada, mas não passas à próxima fase Obrigado Luís Luís Realmente tens sido um candidato Que nos fica na memória Vais continuar na nossa memória Porque vais continuar no programa Sou o nosso capitão Sim, sou o nosso capitão Mas também estes gais também fizeram muito para que isso acontecesse Foi bom, pronto Gostei da experiência E chegou ao fim Estou muito mal amurada Não apeteço falar Acho que foi um bocado injusto O júri é que sabe Eu respeito Tchau 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 A candidata 5'2'19 E a candidata 84'23 Nós gostámos do que vocês apresentaram aqui esta noite E decidimos que vocês passam à próxima fase Infelizmente, aos restantes concorrentes A vossa participação no Idols fica por aqui Obrigada por terem vindo Podem sair Obrigado Obrigado A vossa participação no Idols fica por aqui A vossa participação no Idols fica por aqui Obrigado Obrigado